Unir brincadeira e aprendizado para ensinar aos pequenos as sinalizações básicas do trânsito. É o jogo da memória lançado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, no mês das crianças. Olhos atentos e dedinhos ágeis. Assim que as crianças vão formando os pares de placas, aparece na tela uma legenda que explica o significado de cada uma delas. Além de se divertir com o novo jogo, as crianças aprendem mais sobre sinalização. E assim pode ajudar, assim, quando for atravessar a rua, se for para a escola sozinho. Eu já tive vários joguinhos como esse, por isso que eu gostei. O jogo foi criado para que crianças de 3 a 10 anos possam aprender sobre a sinalização de trânsito. A ideia é usar a tecnologia na formação dos motoristas do futuro. Não só porque eles serão os próximos, os futuros motoristas, como também no dia a dia eles viajam com seus pais. Eles podem também até interferir ou até comentar com seus pais algum tipo de violação, possível violação, que ocorre nesse sentido a partir do momento que eles tenham conhecimento de como deve se comportar no trânsito. O jogo da memória pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play e pela Apple Store.